A carne bovina acumula alta nos últimos meses. A saída agora para o consumidor que quiser economizar é fazer substituições. Todos os meses esta cobradora vem ao mercado para fazer as compras. Mas depois de notar uma variação no preço da carne bovina, desta vez, ao invés do patinho, ela optou pelo frango. No mês passado, o preço do patinho, que estava por volta de R$ 16,50, hoje já está por volta de R$ 20,00, R$ 21,00, eu acho que já deu uma aumentada bacana. Então eu já estou mudando para o frango, o peixe, dando uma variada. E é esta variação salgada que faz com que o consumidor já sinta a diferença na hora de comprar. Dados da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, mostram que o preço da carne bovina subiu quase 7,5% em 2013. E só nos primeiros meses deste ano, o aumento foi de mais de 3%. Alguns dos motivos para esta alta são o consumo interno elevado e a oferta limitada de animais após o período de fortes secas. Por outro lado, você tem uma questão das exportações de carne. Então como você tem carne que é exportada para o resto do mundo, se tem uma diferença de preço e o preço lá fora está mais alto do que o preço aqui dentro, a tendência é que os produtores de carne vendam mais carne lá para fora, vendam menos aqui e aí o preço aqui no Brasil aumenta. Ao mesmo tempo que o preço da carne de boi está lá em cima, a carne de frango apresentou queda de 7,27% entre janeiro e fevereiro. A substituição é a dica desta nutricionista, que afirma que a troca é uma boa não só para o bolso, mas também para a saúde. Entre carne vermelha e carne branca, nós temos uma diferença muito importante, que é a digestibilidade das duas. Então quanto mais carnes brancas, peixe e frango você consumir, melhor será toda aquela digestibilidade do corpo, você desincha, você tem uma questão até saudável nessa troca econômica e saudável trocando a carne vermelha pela carne branca. Uma pesquisa mostra que mais de 60% da população brasileira tem pouca ou nenhuma confiança em pessoas que não são da família. Para especialistas, a individualidade é um dos fatores que contribuem para isso. Nos dias atuais, está cada vez mais difícil encontrar quem acredite totalmente em outras pessoas. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, com mais de 2 mil entrevistados, traçou esse perfil. Segundo o estudo, 62% da população brasileira tem pouca ou nenhuma confiança nos outros. Para 82% dos entrevistados, a maioria das pessoas só quer tirar vantagens das outras. Nós fomos às ruas e o resultado foi esse. Não é uma questão confiar, não. Por que motivo? Ah, porque as pessoas de hoje não são mais verdadeiras. Hoje é tudo através de rede social, não se tem mais contato, então é mais difícil. E os motivos para essa desconfiança são apontados rapidamente por experiências vividas. Você empresta o cheque, a pessoa fala que vai fazer o pagamento, não paga, não deposita, aí você fica na mão. Já comprei coisas no meu nome para amigas e não me pegou. Para essa psicóloga, alguns fatores influenciam para que as pessoas passem a agir dessa maneira. As pessoas estão mais desconfiadas porque também são mais individualistas, né? Assim, cada um tem o seu telefone, o seu computador, o seu quarto, já é tudo mais separado. Eu acho que um pouco dessa convivência coletiva foi perdida ao longo dos anos. Mas apesar da pouca confiança demonstrada pela população, os especialistas alertam que esse cenário não pode ser generalizado. Cada pessoa age de uma maneira e isso tem que ser levado em consideração. Nós não podemos generalizar. Todo mundo hoje em dia é trapaceiro, não é verdade. Então a pessoa tem que dar um tempo e dar uma chance para a pessoa antes de cortar ela das amizades. Já quando o assunto é a família, a situação muda um pouco. 73% da população tem muita confiança naqueles que fazem parte do ambiente familiar. Confiar só mesmo na mãe, no pai ou no marido. E a seguir o futebol, o Guarani pode dar adeus ao acesso se perder amanhã para a Catandu Vence.